Apertando o play, escute aí um pouquinho dessa montagem. Apertando o play, escute aí um pouquinho dessa montagem. Apertando o play, escute aí um pouquinho dessa montagem. A pedido do nosso cliente, nós colocamos aqui uma sequência bem enigmática, bem da hora mesmo. Presta atenção. Logo aqui no começo tem esses pialados aqui, olha. Somente esses pialados no começo da sequência. E a sequência ela consiste em 10 bocamole que a gente colocou aqui nessa montagem. E aí depois vai ter 3 caratingas, 3 viradas. Aí depois ele vai colocar, e sempre contando de canto para canto, 15 segundos de canto para canto. É importante dizer para vocês, pessoal. Sempre importante dizer para vocês. Então foi 10 bocamole, 10 bocamole, 3 viradas. Aí depois vai ser 15 bocamole, 5 viradas. Aí depois vai ter 20 bocamole. E aí 5 viradas também. E aí vai seguir todo esse padrão aqui, como vocês estão vendo, né? Vai seguir todo esse padrão até chegar aqui, onde completa 30 minutos. Depois de 30 minutos ficará 15 minutos em total silêncio para você manter o pássaro aí pensando no tempo do período do silêncio, no que você está tocando para ele. É importante o silêncio, tá bom? Vai colocar aí em um pendrive como esse aqui. E ele vai poder colocar no aparelho que ele usa lá, no aparelho Tectron, no aparelho que ele possui, no pasta do professor, FM eletrônico, qualquer aparelho que ele tenha lá no criatório dele. Esses arquivos, eles vão ficar no servidor, né? Nós subimos eles sem nenhum tipo de compactação. Ele não perde nenhum tipo de qualidade, né? A gente mantém esses arquivos salvo em um servidor. E quando você os adquire, né, pessoal, você pode receber um link. E esse link é uma chave que lhe permite baixá-los. Aí você baixa e só coloca o WAV e também o MP3 dentro do pendrive ou dentro do cartão de memória. E aí você consegue fazer o uso para encartar os seus pássaros, tá certo? Muito mais, muito obrigado pela audiência de vocês aqui, de ter estado aqui comigo até agora, até aqui esse momento, né? Espero contar com a audiência de vocês aqui outras vezes. Forte abraço a todos, até um próximo vídeo, até uma próxima live.